Zé Wellington, terceira vez consecutiva eleito vereador aqui de Piuí. Gostaria que você nos falasse sobre esse sentimento e seus planos para esse futuro de quatro anos. Bom dia, ouvintes da Rádio Onda Oeste. É o meu terceiro mandato, né, o João Vitor. Tive aí 638 votos, né? Não é fácil, foi muito corrido aí, foi 45 dias de luta mesmo, andando, gastando sola de sapato, né? Aí eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, a minha família, meus amigos, né? E aí meus eleitores, né, os piuienses, que confiaram em mim, nesses dois mandatos meus anteriores, né? E farei o máximo para estar ajudando, né, a nossa Piuí, correndo atrás aí de emendas parlamentares, né, projetos. E espero que vai ser um mandato muito bom, né? Entrou aí uma turma nova, né? E pode contar comigo, que se Deus quiser, não vou decepcionar meus eleitoresão.